Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo para mais uma aula sobre funções inorgânicas. Hoje vamos discutir os óxidos. Nossa aula vai ser dividida da seguinte maneira. Nós vamos ter uma definição de óxidos, classificação desses elementos, nomenclatura e formulação de um óxido. Certo? Pessoal, definição de óxido. O que são esses tais óxidos? Óxido são todas as moléculas ou compostos binários na qual o oxigênio é o átomo mais eletronegativo dessa composição. Então, você viu a molécula. Tem dois átomos, dois elementos só. O oxigênio é o mais eletronegativo? É um óxido. Exemplo aqui, nós temos Na2O. É um óxido. Temos sódio e oxigênio. O oxigênio é muito mais eletronegativo que o sódio. É um óxido? É. H2O, molécula d'água. Oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio? É. Óxido. Alumínio com oxigênio. Alumínio 2, oxigênio 3. Oxigênio, ele é mais eletronegativo? É. Óxido. SO3, óxido. Cálcio com oxigênio? Óxido. Elementos binários na qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Simples, fácil, tranquilo para lembrar. Beleza? Classificação de óxidos. Primeira coisa, então, óxidos básicos. Na qual você vai verificar, pessoal, que é o oxigênio ligado ao metal com NOX mais 1 ou mais 2. Depois, temos exceções ali no caso do berílio, no caso do berílio 3+, desculpa, B3+, e no manganês 3+, também. Mas, óxidos básicos, você vai ter o oxigênio ligado ali, ó, a metais com esses NOX. Então, o que? Metal da família dos metais alcalinos, metal da família dos alcalinos terrosos. Muito comum gerar esse número de NOX. Então, são os óxidos básicos. Óxidos ácidos ou anidros. A gente pode definir que são quando o oxigênio está ligado a um ametal ou metal com NOX superior a mais 3, pessoal. Você calculou o NOX da molécula, você verificou que é superior a mais 3? Então, você está trabalhando em cima de um óxido ácido ou um anidro. Beleza? Átomos óxidos anfóteros. Aqui pode dizer que são oxigênio ligado a um metal com NOX mais 3 ou mais 4, pessoal. Temos exceções de educação do zinco, do chumbo e do estanho. Então, ocorre a ligação. Você calcula o NOX do outro metal. Ele dá um NOX de mais 3 ou mais 4? Então, provavelmente você está trabalhando com um óxido anfótero. E também temos óxidos neutros, que é o caso ali do monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio, que são exemplos de óxidos neutros. Ou seja, a carga final, a carga do elemento vai ser, vão ser óxidos que não terão carga. Óxidos salinos duplos ou místicos. Quando você tem o oxigênio, está ligado a um metal, com NOX ali, igual a mais 8 sobre 3. Fórmula geral desses óxidos, eles vão ter o metal, com 3 elementos desse metal, associado a 4 átomos de oxigênio. Então, verificou a molécula, viu que um metal, com 3 átomos de metal ligado a 4 átomos de oxigênio, provavelmente você estará trabalhando com um óxido salino duplo ou místico. Todos são sinônimos. Peróxidos são compostos que possuem a sua estrutura, o grupo O2. E, normalmente, nos peróxidos, o NOX do oxigênio possui um valor de menos 1. O mais comum é o peróxido de hidrogênio, na qual o H2O2, o H2O2. Se você for calcular o NOX dessa estrutura, você verifica que aqui, hidrogênio por si só vai ter NOX mais 1, mais 1 vezes 2, NOX mais 2. O oxigênio, se ele tivesse um NOX de menos 2, que é o normalmente dele, não daria uma molécula neutra. Então, nesse caso aqui, o oxigênio apresenta NOX de menos 1, que daí vezes 2, menos 2. Certo? Então, peróxidos são caracterizados pelo NOX do oxigênio, o oxigênio apresentar um NOX na molécula de menos 1. Além disso, nós temos os superóxidos ou polióxidos, que são os compostos que possuem em sua estrutura. Ali, o O4 com duas cargas negativas, que, no caso dos superóxidos, o oxigênio possui um NOX igual a 1,5. Certo? Então, isso também é uma classificação específica para óxidos. E nomenclatura de óxidos? A nomenclatura de óxidos, em sua forma mais geral, ela é bem simples, na qual você vai pegar o seguinte. Você tem um elemento, você vai colocar o prefixo da quantidade de oxigênios, monoditritetrapenta. Óxido de prefixo da quantidade do outro elemento, ditritetra. Nome do elemento. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. Vou apagar aqui. CO CO2. Certo? CO CO2. Nomenclatura da primeira estrutura. Quantos oxigênios nós temos? Temos um único oxigênio, professor. Então, mono, monóxido, monóxido de... Quantos carbonos nós temos? Um. Carbono. Segunda estrutura. CO2. Nós temos um monóxido, dióxido, o quê? Temos dois oxigênios. Então, 2, di. Então, dióxido... De carbono. Vamos pegar um exemplo aqui diferente agora. NO e NO2. 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 Olha aqui. Tem que trabalhar em cima. Primeira molécula. Um oxigênio, um nitrogênio. Então, monóxido de nitrogênio. Segunda molécula. Ah, tem um oxigênio, professor. Monóxido... De... De nitrogênio. Terceira molécula. Dois oxigênios. Dióxido... De nitrogênio. Pessoal, muito importante, então, vocês terem isso em mente. O... O... O prefixo em cada um dos elementos. Seja antes do óxido, seja antes do elemento. Beleza? Além disso, nós temos aquilo que a gente já comentou de elementos que podem variar o NOC. E quando o elemento varia o NOC, essa regra aqui é bem parecida com a regra que a gente viu lá nas bases onde nós temos o elemento com NOC menor, ele vai... Você pode colocar óxido de cobre, no caso aqui do seu OO, C2O, que no caso vai ter NOC mais um, ou óxido cuproso. O final oso sempre para o elemento que está com menor NOC. O final ICO para o elemento que está com maior NOC. Então, cuproso, menor NOC. Cúprico, maior NOC. No caso do óxido de cobre, óxido de cobre 1 pode ser óxido cuproso, óxido de cobre 2 pode ser óxido cúprico. Exemplo aqui do ferro. Óxido de ferro 3, ou óxido férrico. Então, são sinônimos. Se você for verificar o NOC de óxido de ferroso, você sabe que o caso você vai trabalhando com o ferro com NOC, o NOC do ferro com o NOC menor do que o ferro 3. Você vai trabalhando com o ferro 2. Além disso, temos aqui, por exemplo, o óxido de enxofre 4 e o óxido de cloro apletando essas estruturas. Como a gente comentou que existem algumas... Ah, o monoditrito e tetra que a gente já comentou. Como a gente comentou que existem alguns tipos de óxidos, a classificação de óxidos é um pouco vasta, você também tem que levar em consideração isso na nomenclatura. Quando você está trabalhando com óxidos anídridos, lembra que a gente comentou? Você, obrigatoriamente, você tem que colocar o anidro para identificar esse óxido. Então, é um anidroclórico, você já sabe que está trabalhando com um óxido na qual vai estar na faixa ali o NOC mais 5 de cloro. Anidro sulfúrico, você já sabe também o que você está trabalhando, que o NOC do enxofre naquela estrutura vai possuir um NOC de mais 6. Quando você está trabalhando com peróxidos, superóxidos ou óxidos complexos como nós tínhamos comentado, tanto isso também deve ser especificado como óxido saliano de ferro, peróxido de hidrogênio, que foi um exemplo, peróxido de sódio ou superóxido de potássio. Na nomenclatura, você tem que levar isso em consideração toda vez que você for pontuar ou quando o exercício se pede para você identificar a fórmula, ele vai tirar a nomenclatura e você já imaginar os passos que você deve executar para conseguir identificar aquela fórmula molecular. Formulação de um óxido, pessoal. Então, um óxido sempre vai ser um cátion associado com um ânion e esse ânion sempre, sempre, sempre nos casos vai ser o ânion oxigênio. Por quê? Porque para ser um óxido é um composto binário, esse composto, dentro desse composto, o oxigênio deve ser a molécula mais, o átomo mais eléctonegativo. Então, o ânion sempre vai ser o oxigênio. O que vai mudar é a quantidade desse ânion dentro da molécula do composto. Então, no primeiro caso aqui, nós temos dois mols do cátion de potássio reagindo com um mol do ânion do oxigênio e formando o óxido de potássio. Aqui nós temos o ouro reagindo com oxigênio formando o óxido de ouro 3, certo? E isso, para aplicar o conhecimento é que discutir um pouco em cima desses exercícios. Apagar para não confundir. Vamos lá. Beleza. FGV. Alterações de pH do solo podem ser danosas à agricultura, prejudicando o crescimento de alguns vegetais como a soja. O solo pode se tornar mais ácido devido à alteração nas condições de alguns minerais e ao uso de fertilizantes ou mais alcalino pela ausência de chuvas. Os óxidos que ao serem adicionados ao solo e entrarem em contato com a água podem resolver os problemas de acidez e alcalinidade são respectivamente. pessoal, quais óxidos que entrando em contato com o solo podem resolver esses problemas? Pense. Ele está falando aqui que solos mais ácidos ou mais básicos então você está buscando uma neutralização daquele pH que tem aquele solo. então pessoal se você está trabalhando se você busca uma neutralização daquele solo você tem que trabalhar com óxidos que contenham elementos de base e óxidos que contêm elementos de ácido. Então ele fala aqui podemos resolver os problemas de acidez e alcalinidade podem resolver os problemas de acidez e alcalinidade são respectivamente quais óxidos entrando em contato com a água para resolver esses problemas. Vamos lá. Resolver problema de acidez se você tem um solo ácido e você quer neutralizar esse pH você precisa de um composto básico para neutralizar correto? Então o primeiro composto para resolver o problema de acidez é um óxido com uma finalidade básica com um composto básico e para resolver a questão do pH alcalino você precisa de um óxido com característica ácida certo? Então o primeiro momento aqui monóxido de carbono e dióxido de enxofre apresenta o o monóxido de carbono ele vai ajudar a corrigir o pH ácido? Não o dióxido de enxofre vai ajudar a corrigir o pH alcalino? Vai porque o dióxido de enxofre se possui enxofre o enxofre reagindo com água pode produzir ali um ácido se gênero ácido sulfídrico ou ácido sulfídrico ou ácido sulfúrico no caso e o fato do enxofre ele tem essa propriedade de ácido então para o pH alcalino ele vai ajudar a corrigir esse pH agora o monóxido de carbono por pH ácido não alternativa B nós temos Na2 o monóxido monóxido de sódio e o dióxido de enxofre monóxido de sódio nós temos sódio sódio em contato com água reage se tornando hidróxido de sódio que é uma base que nós recitamos base em pH ácido vai ajudar a neutralização o dióxido de enxofre ele verificou que ele vai ajudar no pH alcalino vai ajudar a neutralizar esse pH alcalino dado a sua característica ácida logo então as alternativas corretas são as que estão na alternativa B C vai ter o monóxido de carbono para corrigir o pH alcalino o que não vai ajudar na alternativa D nós temos ambos os componentes desses óxidos apresentando caráter básico então no caso ali para corrigir algo em solo alcalino o monóxido de sódio não seria o mais correto e na parte de baixo está trocado o pH ácido você vai adicionar um óxido que vai disponibilizar mais ácido para o solo e uma base que vai disponibilizar um maior pH ocorrer o aumento do pH do solo já no pH alcalino então não seria interessante alternativa correta então alternativa B certo exercício 4 da UDESC o ferro é encontrado na natureza sobre a forma de vários compostos como a hematita a ciderita ferro CO3 grande parte do minério de ferro é aglomerado utilizando o cal virgem óxido de cálcio e finos e finos de coque um combustível com altos teores de carbono em outro processo a cal virgem pode reagir com a água para formar cal hidratada as funções químicas das substâncias hematita siderita cal virgem e cal hidratada são respectivamente pessoal hematita F2O3 F2O3 pessoal hematita composto binário onde o óxido o oxigênio ele é o átomo mais eletronegativo é um óxido certo então óxido já fica entre então AD e AE siderita ferro carbono ferro com CO3 pessoal você tem um metal com um ânion então você gerou um sal pessoal então óxido sal a segunda é a cal virgem CAOH óxido de cálcio oxigênio binário oxigênio mais eletronegativo óxido e por fim COH2 a gente viu que é uma base então a alternativa correta é a alternativa E óxido sal óxido e base por fim PUC Rio Grande do Sul leia o texto a seguir nos últimos anos tem se verificado no Brasil uma intensa atividade no setor de construção civil nesse setor o cimento Portland destaca-se por ser a variedade mais empregada em todo o mundo em sua composição o cimento Portland contém cerca de 65% de óxido de cálcio e cerca de 20% de dióxido de silício em menor proporção a presença de óxido de alumínio óxido de ferro 3 e sulfato de cálcio pessoal vamos lá então é óxido de cálcio óxido de cálcio certo? no óxido aqui no cálcio eu passo para o sinox mais 2 óxido de cálcio primeiro então óxido de cálcio segundo dióxido de silício isso é um dióxido de silício dióxido de silício certo? continuando o menor proporção a presença ali óxido de alumínio óxido de alumínio você sabe que mais 3 menos 2 logo óxido óxido de alumínio sempre lembre-se pessoal a carga de um dita o coeficiente do outro então óxido de alumínio óxido de ferro 3 pessoal óxido de ferro 3 então você sabe que o ferro você vai estar trabalhando com ele com o NOX NOX mais 3 dele logo óxido de ferro 3 óxido de ferro 3 mais 3 a carga dita o coeficiente logo beleza? e por fim sulfato de cálcio sulfato você sabe que você está trabalhando então com sulfato de cálcio lembra da regra do nome daquela que ele sai cátion vem primeiro o ânion sulfato logo então óxido de cálcio dióxido de silício óxido de alumínio óxido de ferro 3 sulfato de cálcio alternativa correta alternativa E de escola beleza? pessoal com isso a gente encerra essa parte de funções inorgânicas certo? ainda teremos algumas aulas a respeito de reações químicas e outros assuntos aguardo vocês nos próximos vídeos até e aí óxido de